Sr. Presidente, novos colegas, vereadores, Sr. Pacheco, dizer que aqui tem um leão aqui hoje, deixa um abraço ao Grupo dos Leões. Pacheco é sempre presente aqui. Dizer, Sr. Presidente, que há uns três anos para cá, o nosso município foi o mais carente de energia, de extensão de rede de energia aqui, vereador Lira. Como você falou, aí da Lagoa dos Patos, Lagoa da Manga, que já até mediram, e algumas outras comunidades, eu quero dizer que essa luz para toda, ela parou no tempo. E tem muita gente aí precisando dessa energia. Dizer também aos moradores dos Patos, e pedir aos novos colegas vereadores aqui, e ao secretário de obra, que o cemitério dos Patos hoje já está precisando de uma ampliação. Nós vereadores, às vezes, não temos nem muito essa função de estar mandando um abraço para um e para o outro. Excelente. Só uma partezinha. Eu não tenho muita certeza, não, mas quase toda que foi feita a reforma já do cemitério dos Patos. Ampliação, vereador, reforma... Não, com ampliação. Se foi feito, melhor, não é? Reforma com ampliação, viu? Foi feito, sim. Ah, então, segundo os colegas aqui, foram ampliados, não é? Beleza. Como eu vim dizendo, essa questão de um abraço para um e para o outro, mas não tem jeito, eu quero deixar bem claro para a população aqui, que a pessoa pede a gente mandar um alô. Eu quero deixar um alô aqui para a Ana do Trevo, Cida, Messias, Telina. Dizer, senhor presidente, mais uma vez, essa semana, eu passei de frente a alguns bares e dizer a alguns proprietários de bar da zona rural que realmente tem que vender seu produto, tem a família que precisa ser criada, mas cuidado, mas muito cuidado com essas pessoas que estão fluindo da cidade para a zona rural para tramar uma cervejinha, alguma coisa. Então, que atenda dentro do horário, se previram usando álcool gel, máscara, porque essas pessoas deslocam e aí não sabem, não tem um teste, não tem nada para saber. E dizer, senhor presidente, que, não sei se vocês concordam comigo ou não, mas aqui em Nibuquira tem um bar sendo beneficiado com relação à bebida. Fecha um, fala de outro, fala de outro, mas vocês, vereadores, da situação como nós da oposição, vocês podem olhar que tem um bar aqui beneficiado e cheio. Num momento desse é complicado. Pedir ao dono do bar também que se cuide, mas eu acho que esse único bar, ele tem benéficos diante da correção que tem aí por parte dos fiscais. Não pode num momento desse, nós estamos vendo aí sussurro, a família de Lio clamando, pedindo as orações por essas pessoas que testaram o Covid-19, que está um perigo. Eu quero dizer mais uma vez, só quem sabe desse problema é quem alguém da família testa positivo, e passa por esse problema. É muito difícil, a pessoa acha que tem que viajar aí para a conquista, eu não sei que cidade que é, ninguém aparece da família porque não deixa entrar, e é o certo, tem que viajar sozinho. Então, é muito difícil, vamos nos corrigir, vamos nos preocupar muito com essa questão dessa doença, e dizer, seu presidente, agradecer a todos, mais uma vez aqui, e agradecer aos colegas pela tranquilidade da sessão transmitida. muito obrigado, seu presidente. Obrigado. Tchau.